Oportunidade pra você mudar a decoração da sua casa, a Fino Trato Interiores está com uma promoção incrível, né Marcelo? Maravilhosa, que você compra com preço fantástico e ainda financiamos em 14 vezes, em 10 vezes sem juros. Olha por exemplo a mesa com 4 cadeiras. Mesa com 4 cadeiras, 1,20, vidro de 10mm, madeira, assento em tecido, você escolhe o tecido, uma mais 9 de 129 reais. Agora vem cá, dá uma olhada nesse estofado, todo o conforto que você merece. Tecido suede, manta siliconada, olha o tamanho do chefe, 3,60 metros esse sofá. Por quanto? Uma mais 14 de 300 reais, e se você quiser nós fazemos sob medida 3 metros, 3,30 do que caber na sua sala. Agora, comprou um estofado novo, leva um home novo também. 100% BP, no mercado esse home está 2,800, aqui você compra uma mais 9 de 190 reais, peça única. E tem muito mais aqui na Avenida Santirineu. 409, bairro Matão, telefone 38321884. Filho no Trato Interiores? Vem pra cá. Filho no Trato Interiores? 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 Obrigado.